Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, pessoal, olha só, fechei mais uma parceria aqui, ó Pro evento agora no Alto da Boa Vista com o Churrasco do Alemão Eles vão doar aí pro projeto aí, Crianças Felizes Então tá fechada a parceria aqui com o Churrasco do Alemão Só procurar o pessoal aí, vou deixar o contato deles pra vocês Churrasco do Alemão entrou na parceria aí, vamos fazer essa criançada feliz aí Dia 12 de outubro no Alto da Boa Vista, na área verde Marcado o encontro com vocês aí, é só participar aí, quiser apoiar a causa aí Chame o Leandro Marques, chame os organizadores do evento O mega evento aí, dia 12 de outubro no Alto da Boa Vista Compareça lá, pessoal, tá fechada a parceria aí com o Churrasco do Alemão aí, tá, pessoal?